Música Salve galera, é o Fluminense Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aí Rapaziada, dessa vez a gente tá trazendo novidade, velho, novidade pro poleira Olha o que chegou pra gente, velho, chegou essa caixinha aqui que eu comprei Mais um item pro polo aí, velho E rapaziada, mais uma coisa, mais um item aí pra pôr no polo, vai ficar monstro Então vocês vão descobrir o que a gente vai colocar, vou pedir ajuda pro meu pai ali Meu pai já tá me esperando ali E vamos deixar um like, vamos se inscrever no canal, ativando o sininho, compartilhando E velho, estradem no like, mano, a voiajeira tá aqui Lá vem ele, tá filézão, velho, ó Ó o baguizão Chave, banqueira de couro Volantinho da surf, contagirão Ó o poleira ali fora, esperando Então vai ser nele, rapaziada Então, mano, vamos pro vídeo aí, vamos abrir essa caixinha aqui Acho que vocês estão curiosos aí A gente vai ter que abrir ele fora ali, velho, porque o negócio é grande Ó o voyageira Que lesão, moleque Rapaziada, aí, ó Adesivo que a gente A gente comprou adesivo aí pro polo Vou colocar ali, velho O negocinho é monstro Não sei como que vai ficar, a gente vai descobrir, né Já deu pra ter uma noção aí E vamos Será que essa parte Ah não, tá certo Aí, ó Rapaziada, que adesivo louco, velho Vem até um outro aqui de De presente é de brinde Vai ficar top Vamos ver que parte que sai aqui da Não, deixa eu ver Deixa eu ver só um negócio aqui Qual que Ah, tá Mas peraí, é daqui pra Daqui pra lá, né É Daqui pra lá O negócio Ah não, dá certinho O negócio é top, velho Olha que negócio A gente vai colocar aqui Nessa parte aqui Vai ter que dar uma limpada aqui Com o pano Obrigado Pra tirar um pouco a sujeira O negócio é top, hein Adesivo é um monstro Eu acho que vai ficar top, hein Vamos ver aí, velho Vamos dar uma limpada ali em cima E ver o resultado E ver o resultado Em todo lugar Em todo lugar Em todo lugar Se inscreva. 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 E aí galera. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Compartilha. Tamo rumo a 10 mil inscritos aí. A gente vai chegar se Deus quiser. E é nóis mano. Tamo junto.